Música Vamos saber tudo sobre a noite de São Luís Lá no quadro Destruição do Pinto A abração com Cláudio Carvalho Que que isso Para tudo Eu tô com um pinto maravilhoso Eu tô no samba do pinto, gente Quarto ano do samba do pinto E lógico que a destruição da abração Tinha que cumprir E tá tudo maravilhoso Então aceita, chora Música Olha o que eu encontrei, meu amor Polênia, maravilhosa Essa sócela aí de linda Polênia, o que você tá achando do samba do pinto, meu amor? Maravilhoso, tudo de bom Então aceita, chora Eu amo o samba, sou pagodeira E o samba do pinto sempre arrasa Então aceita, ô Chora Agora vem quem me perdeu Chora Chora, vagabundo Nada melhor do que participar desse samba do samba do pinto Tá maravilhoso, curtir o samba na chuva É bom na chuva, no sol, qualquer hora é bom Porque é destruição e lacração Eu tô amando o samba do pinto Primeira vez, Paulinha E tá sendo muito lacração e destruição A gente fica extremamente feliz A gente tá reunindo uma ala jovem daqui da cidade Muita gente bacana Que disposta a se divertir A gente é destruição e lacração Paulinha Lobão Tá tudo maravilhoso Eu tô com essa pessoa maravilhosa, Eduardo Que vem lacrando e destruindo É uma tradição Tradição é algo que vai acontecendo ano a ano Evolui a cada ano, a cada dia Então, meu amor, é isso aí É muita destruição e lacração Olha que encontro Uma das seguidoras a mais Que comenta e curte o samba do pinto é Com pessoas maravilhosas e elegantes É uma das festas maravilhosas que vem aqui em São Luís Que não dá pra perder Porque aqui é destruição e lacração É Claudiã, Cablo, é Claudiã, Cablo E veio pra África Aceita ou chora Samba do pinto já é tradição aqui em São Luís A gente tem o melhor do samba Gente bonita Samba do pinto é destruição e lacração Aceita ou chora Arrasou, né, gente? Aplausos pro Cláudio Carvalho